Vamos realizar a divisão da circunferência em 6 partes iguais. Para isso, vamos começar por desenhar a nossa circunferência, não perdendo o local onde fizemos o centro, pois vamos ter que fazer um diâmetro, pode ser o ponto O, com a origem da circunferência, e de seguida vamos passar um diâmetro, basta passar uma reta pelo centro da circunferência, isto é, no ponto onde pusemos a ponta seca, e de seguida, com o compasso com a mesma abertura, com que fizemos a circunferência, isto é, vou ter que ajustar aqui um bocado porque o compasso entretou, vamos traçar um primeiro arco de círculo, para passar pelo centro, e de seguida vamos à outra extremidade do diâmetro e traçar um novo arco de círculo. e a nossa circunferência já está dividida em 6 partes iguais, isto é, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguais. Agora vamos desenhar o nosso hexágono regular. vamos passar? ... ... ... ... ... E cá está, a nossa circunferência dividida em 6 partes e o nosso hexágono regular. E cá está, a nossa circunferência dividida em 6 partes e o nosso hexágono regular.